Uma festa de aniversário terminou em conflito no complexo do alemão. Militares da Força de Pacificação tiveram que usar balas de borracha contra moradores no Largo do Cruzeiro. Nós vamos conversar agora com relações públicas do Exército Major Marcos Vinícius Bolsas. Major, boa tarde. Boa tarde, Cidinha. Obrigada por sua presença no nosso link para conversar sobre... foi guerra, Major? Não, não, de forma alguma, não houve guerra. O que aconteceu lá? Conta pra gente, Major Bolsas. Uma de nossas patrulhas que estava realizando atividade de rotina, ela passou próximo a um evento, uma festa realmente, que estava acontecendo por volta de três e meia da manhã e o som estava muito alto. Então, por uma questão de ordem, para que a população ao entorno pudesse descansar já naquele horário bastante adiantado, o nosso comandante da patrulha, ele solicitou ao responsável pela festa que abaixasse um pouco o som. Então, de imediato, isso foi atendido. A patrulha permaneceu no local apenas para fiscalizar e alguns minutos depois, novamente, o som foi levantado. Novamente, o nosso comandante da patrulha solicitou ao responsável que abaixasse o som e não foi atendido. Por isso, um dos cidadãos jogou um material no nosso comandante de patrulha, xingou o nosso comandante de patrulha e o nosso comandante de patrulha deu ordem de prisão a esse cidadão. Esse cidadão ia ser preso, ele reagiu, foi algemado e foi colocado em cima da viatura para ser levado para a base. A população, então, ela começou a agredir a tropa, jogar material na tropa e a tropa para se defender usou um princípio da proporcionalidade usando o material que nós temos de controle de estúbio, que foi o gás lacrimogênio e depois a munição de borracha. Enquanto isso acontecia, o cidadão que estava preso, ele fugiu, porque a população não deixou ele ser evacuado. Quer dizer que ele conseguiu fugir? Sim, ele conseguiu fugir. E quantas pessoas ficaram feridas com essa bala de borracha? Porque ela machuca, né, Major? Sim, ela machuca. Aproximadamente cinco pessoas foram feridas. Esse dia importante salientar é que muito material foi jogado contra a tropa. Então, nós estamos falando material realmente, pedras, material que eles encontravam pelo chão. Então, eu tenho aqui um exemplo. Essa pedra foi arremessada contra um militar, contra um dos nossos militares, atingiu a cabeça de um dos nossos soldados, que tomou quatro pontos na cabeça. Esse é apenas um exemplo do material que foi lançado. Então, você pode observar que é um material bem pesado e que poderia ter ferido com mais gravidade o nosso militar. Major, isso acontece com muita frequência lá no Morro do Alemão? Porque, o que eu me lembro, já tinha acontecido um problema desse. Esse é o segundo. Ou é só o segundo mesmo? Não, não é com frequência. Também não é somente o segundo. Mas, normalmente, nos fins de semana, quando temos jogos de futebol que acontecem durante a tarde, e a população acaba se excedendo no consumo de bebida alcoólica, durante a madrugada, isso às vezes vem a acontecer. O povo lá bebe muito, Major? Sim, o pessoal bebe excessivamente. É. Só homem ou mulher também, em torno a todas? Não, homens e mulheres. E é difícil controlar, sempre é mais difícil controlar uma pessoa sob o efeito do álcool do que uma pessoa centrada, normal, né? Sem dúvida alguma. Sob o efeito do álcool, fica mais difícil controlar a população. E já acharam o cara que foi o motivo dessa guerra toda, não? Não, Cidinha, não achamos o elemento que foi preso. Bom, o senhor está deixando as relações públicas do batalhão lá do Morro do Alemão. E eu lamento profundamente isso, Major Bolsas. O senhor tem sido um aliado da ordem e da informação, sem omitir nada, sem esconder nada, sem suavizar nada para beneficiar o Exército, apenas ao lado da verdade. E isso é muito bom. Eu tive imenso prazer em conhecê-lo e privar da relação com o senhor durante os dois dias que eu passei lá no Morro do Alemão. Muito obrigada. Quem é que entra no seu lugar, Major Bolsas? Agradeço, Cidinha, quem me substitui é o Coronel Malbatan, que vem da 4ª Brigada de Juiz de Fora. A substituição não é somente minha, é a substituição da tropa como um todo. Então, a força de pacificação, seguindo uma rotina natural prevista, a cada 3 meses existe esse rodízio. Os 1.800 homens serão substituídos e o meu substituto é o Coronel Malbatan. Ele está aí, perto do senhor? Sim, ele está aqui próximo. Posso conhecê-lo? Sem dúvida alguma. Por favor, para mostrar para todo mundo quem vai ser. Cadê o Coronel Malbatan? Boa tarde, Cidinha, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. O prazer é todo nosso, Coronel. Seja bem-vindo e eu espero que agora esse novo quartel, é quartel que chama que vai ocupar a força do alemão? É quartel, unidade, não é isso? A nova unidade. Ele não está ouvindo, ele está sem ponto, eu sou um jegue mesmo. Então, o Major, passe não o ponto que vai demorar muito, mas diga ao Coronel Malbatan que a gente deseja a ele muito sucesso nesse trabalho agora no Morro do Alemão. Sem dúvida, Cidinha, pode ficar tranquila que eu vou passar isso para ele. Um grande abraço, Coronel Malbatan. Sucesso lá no Morro do Alemão. Eu gosto de conversar com gente séria, sabe? Gosto de conversar com gente séria, com gente de responsabilidade, que não fique enganando, dizendo, ah, foram dois feridos, não, foram cinco. Eu cheguei aqui, o jornal estava dizendo que eram dois que tinham sido feridos a bala de borracha. Ele disse, não, Cidinha, foram cinco. Não faz história, ele escapou, fugiu. Conta a verdade, porque a verdade vai aparecer sempre. Tchau. Tchau. Tchau.